O Senar Minas está comemorando 29 anos de atuação, levando cursos e programas para produtores e trabalhadores rurais. O superintendente do Senar Minas gravou um vídeo falando dessa importante data. Nesses 29 anos, o sistema FAENG, através do Senar Minas, capacitou mais de um milhão de pessoas. São trabalhadores, trabalhadoras, produtores e produtoras rurais, levando sempre um treinamento e uma capacitação de vanguarda. Sem dúvida, o sistema FAENG, através do Senar Minas, é um dos grandes responsáveis, nesses 29 anos, para colocar o agronegócio mineiro nessa posição de vanguarda e protagonismo mundial e também nacional. Este ano de 2022, terminaremos com mais de 15 mil produtores sendo atendidos pelos nossos técnicos. Mais de 500 técnicos a campo, trabalhando e assistindo esses produtores mensalmente, de forma gratuita, atendendo as 10 principais cadeias do agronegócio mineiro. Mas, nestes 29 anos, quem ganha o presente é a sociedade, é o agronegócio mineiro.